de Goiás. Repórter CBN TG Corasset, fundos de investimento imobiliário. Quarta-feira, 18 de setembro de 2019. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse estar em absoluta discordância com o pedido da ex-procuradora Geral da República, Raquel Dodd, sobre a federalização da investigação dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ontem, antes de deixar o cargo, Dodd pediu ao Supremo Tribunal Federal que o caso seja investigado pela Polícia Federal e não mais pela Polícia Civil do Rio. O governador disse que a ex-procuradora está politizando o caso Marielle e elogiou o trabalho do delegado Giniton Lages, que estava à frente das investigações durante a primeira fase. Cinco pessoas foram presas numa operação contra o roubo de cargas no Rio de Janeiro. Os agentes da Polícia Civil também cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos denunciados. O grupo costumava usar veículos com placas clonadas nas abordagens e manter os caminhoneiros reféns. O porta-voz da coalizão militar liderada pela Arábia Saudita denunciou que os ataques contra as instalações da petroleira saudita foram realizados com 18 drones e 7 mísseis de cruzeiro do Irã. O caso ocorreu no sábado. A Arábia Saudita cortou a produção pela metade e perdeu 5,7 milhões de barris no dia da ação. O porta-voz disse ainda que o ponto de lançamento não foi localizado. A Bolsa de Valores de São Paulo cai 0,33% com 104.274 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,25%, cotado a R$ 4,088. O euro vale R$ 4,523, elevação de 0,16%. No horário de Brasília, 2h34. Repórter CDN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Atenção motorista, trânsito lento neste instante na BR-153 no sentido Goiânia Aparecida na altura do estádio Serra Dourada. Atenção motorista, trânsito lento no sentido Goiânia Aparecida